Ele já ganhou uma medalha de ouro e participou da prova de revezamento em que o Brasil conquistou uma medalha de bronze. E o Fernando Scherer vai participar da primeira prova dele no campeonato. Na eliminatória hoje de manhã, bateu o recorde sul-americano e o recorde do campeonato com esta marca de 47,74. Na raia 1, Jemim Kiu, da China. Na raia 2, um forte candidato, uma forte barreira para o Scherer e para o Gustavo. Na Nova Zelândia, Trent Bray. Na raia 3, aparece o brasileiro Gustavo Borges. 23 anos de idade hoje, ele está completando, recebe todo o apoio da galera mais uma vez. A arena aqui em Copacabana, lotada para prestigiar o campeonato mundial de natação em piscina de 25 metros. Gustavo que fez o terceiro melhor tempo nas eliminatórias desta manhã. O melhor tempo foi dele, Fernando Scherer. Vai fazer a sua estreia numa final neste mundial. Recordista do campeonato, 47,74. O recordista do mundo é Alexander Popov, da Rússia, com 46,74. Na raia 5, está o nadador que fez o segundo melhor tempo hoje de manhã. O venezuelano Francisco Sanches. Agora vamos para a raia 6, onde está um competidor da Romênia, Nikolai Ivan. Está aí na raia de número 6, o atleta da Romênia. Na raia de número 7, nós temos um nadador da Ucrânia. Representando a Ucrânia, Rostislav Svanidzi. Aí está ele, Rostislav Svanidzi, da Ucrânia, Raya 7. E completando os oito participantes desta prova, Fredrik Letzelen, da Suécia. Estes são os oito atletas que vão brigar pela medalha de ouro nos 100 metros, nado livre. O Brasil, no último campeonato mundial, no primeiro mundial de piscina curta, em 93, faturou duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Uma das medalhas de ouro foi exatamente nesta prova, com o Fernando Scherer. Este ano, nós já temos duas medalhas, uma de ouro com o Gustavo Borges dos 200, e uma de bronze no revezamento, 4 por 200, para os homens, o Gustavo Borges participou. Agora é o momento da concentração final de cada atleta. Você fica ligado na tela, de cima para baixo no vídeo, as raias de um a oito. Na raia de número três, o Gustavo Borges. Na raia de número quatro, o Fernando Scherer. Vamos então. O momento final de concentração, eles já estão na plataforma, eles vão para a largada. São 100 metros. Quatro piscinas de 25 metros, aqui em Copacabana, ao vivo para você, no Esporte Espetacular. O Brasil, podendo sair desta prova com mais duas medalhas. Aí vem a largada. E o público vibrando, nadando junto com Scherer e Gustavo. Scherer está na raia quatro, Gustavo na raia três, na raia cinco, o venezuelano Francisco Chances, que fez o segundo melhor tempo hoje de manhã. Eles viraram nos primeiros 25 metros. Scherer vai assumindo a liderança da prova. Gustavo e Sanches vão brigando pela segunda posição. Completam 50 metros. Vão para mais duas voltas na piscina. Gustavo ameaça já a liderança de Scherer. A briga está entre os dois brasileiros. Pode dar ouro e prata para o Brasil. Fernando Scherer na raia quatro. Gustavo Borges na raia três. É a última virada. São os últimos 25 metros. Na primeira colocação, Gustavo Borges. Em segundo, Fernando Scherer. Em terceiro, o venezuelano Sanches. Eles vão chegar. Scherer e Gustavo. Gustavo e Scherer. Bate na primeira posição. São o brasileiro. Fernando Scherer com Gustavo Borges em segundo. Sanches em terceiro. São duas medalhas para o Brasil. Medalha de ouro para Fernando Scherer. Medalha de prata para Gustavo Borges. Está aí o abraço dos amigos, dos principais nadadores do Brasil. Uma grande prova, uma dobradinha. 47 e 97. O tempo do Scherer não dá recorde do campeonato, nem dá recorde mundial. Mas dá dobradinha do Brasil nos 100 metros na do livre. Ouro para Fernando Scherer. Prata para Gustavo Borges. Duas grandes medalhas mais para o Brasil no campeonato. A medalha de bronze ficou com o venezuelano Francisco Chances. O Brasil já vai para quatro medalhas no campeonato. E você continua com o esporte espetacular. É muito pouco, né Gustavo? Foi pouco, mas venceu não o melhor atleta, o melhor nadador, mas o nadador mais rápido hoje. Que eu e o Xuxa, a gente está aí disputando cabeça a cabeça, cada dia, cada prova. Isso é muito bom para a natação brasileira e para todos nós. Fernando, você teve a impressão também, a gente teve a impressão no finalzinho, que o Gustavo, de repente, com aquele bração dele, ele ia chegar. Você também teve essa impressão lá dentro? Quando eu virei o 75, eu achei que ele ia ganhar, que eu vi que eu estava junto com ele o tempo todo, cabeça a cabeça. Só que a minha cabeça do lado dele não adianta, que o braço dele é muito maior que o meu. Na chegadinha, não sei o que aconteceu, acho que a minha abraçada encaixou certinho para me ganhar dele por três centésimos, é inacreditável. É, e não deu colher de chá, não deu um presente de aniversário para ele não. Entre os dois, a amizade é só aqui fora. A amizade acaba quando começou a prova, um quer ganhar do outro, mas... Mas ele me deu os parabéns antes, então foi bom. Valeu. Feliz aniversário para o Gustavo, feliz vitória para você, Fernando. Obrigado. Nós continuamos com o esporte espetacular. Qualidades do período, tempo é tudo na natação.